Bota o trevo na lapela, a bandeira na janela, ouça a voz do coração. Solte a voz aos quatro cantos, que quebramos o encanto, que mudamos de refrão. Tá na hora da mudança, de se ouvir um grito forte, de tomar a direção. Acordar a esperança, pra mudar a nossa sorte, pra sair da contramão.